Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre o cravo da Índia. Acho que todos conhecem, ele é bastante usado na culinária, mas nem todos sabem como ele aparece na planta. E como ele é retirado para ser utilizado. Então o vídeo é sobre isso, é um vídeo bem curtinho. Espero que goste. Bom, esse é o cravo da Índia, então. Ele tem o seu nome científico, Cisigium aromaticum. É uma planta perene da família Myrtaceae. Ela pode viver até mais de 100 anos. Ela tem origem lá na Indonésia e ela pode chegar de 12 a 15 metros de altura. As folhas, quando jovem, tem uma coloração um pouco mais avermelhada, cobreada. E depois que vão crescendo, elas vão ficando verde escura na face superior e um verde mais pálido na face inferior. Após 4 anos de plantio, a planta inicia sua produção e ela vai se tornar econômica a partir do 6º ano. Ela deve ser cultivada no sol pleno. Vamos falar agora sobre as vegas. Quando ela é pequena, a muda ainda foi recém plantada, não podemos descuidar das vegas. Elas devem ser feitas dia sim, dia não. E um pouco mais em dias quentes, um pouco menos em dias mais frios. Aí depois de adulta, ela não precisa se preocupar com ela. O clima, a temperatura que ela gosta, mesmo em torno dos 25 graus e a umidade não muito elevada. Com chuvas a ser até bem distribuídas. Nessa imagem eu estou mostrando o que eu tinha falado antes sobre as folhas. A parte frente mais brilhosa e a parte, o verso da folha mais, um verde mais claro. Em relação ao cultivo, ela não deve ser plantada em locais que são sujeitos a alagamentos. Ela tem um caule bastante rugoso. E as formigas, a uva, gostam bastante das suas folhas. Então devemos ficar sempre com cuidados. A propagação é feita através de sementes, que elas são conhecidas como dentão. Depois que a flor, vai nascer o fruto, de coloração vermelha rocheada, quase preto. E quando começar a queda, deixa 24 horas na água até a polpa sair. Bom, então agora vamos falar sobre o cravo que todos conhecem. O botão floral, antes de abrir a flor, que é o produto comercial. Quando ele é colhido, é quando ele atinge o ponto de maturação, que antecede a abertura da flor. Então é assim, que nem vocês estão vendo. Antes de abrir, aparecer a florzinha, ele já pode ser colhido. Aqui eu estou mostrando também que se vocês macerarem uma folha, do jeito que eu estou fazendo, ela vai ter um perfume delicioso. Bom, em seguida, esses cravos todos, vocês deixam para secar. Esse aí já está em uns dois dias que eu deixei secando no sol. Mas deixem um pouco mais e eles vão ficar dessa forma, que é o jeito que conhecemos o famoso cravo da Índia. Eu, depois que eu tive o craveiro, nunca mais precisei comprar. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, até o próximo vídeo, que será na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Espero que tenham gostado e um abração a todos. Tchau, tchau.